A família acolhedora tem que se sentir como uma ponte entre uma situação de risco para uma situação de esperança de um futuro melhor, que é o que a gente espera. Então as crianças realmente elas chegam de uma forma e elas saem transformadas. A gente sempre fala que as famílias acolhedoras são agentes de transformação da sociedade. Relato de uma criança, né? Relatos, a gente pode contar. Ela chegou com mariquinhas, rebondas nas perninhas, no braço, no rosto e aqueci. Ela disse que a mãe apagava e se gravava. Então são coisas que marcam muito. Então a gente começar a pensar nas crianças e não na gente. Ah, o tempo que eu vou perder como bebê, o que a gente vai pensar só na gente? A gente não vai ajudar ninguém nunca, gente. Então quando você começa a pensar no próximo, aí a coisa deslancha. Descansar é uma situação que é do céu. Eu até quero fazer o que eu puder para onde a gente precisa. Então se você for uma boa família acolhedora, você incentivou a criança a ir embora. No sentido de que ela pode ficar bem, que vai ter algo muito legal para ela depois. Independente se ela vai para a família de origem, se ela vai para uma adoção, se ela vai para a família extensa. Então a família acolhedora, ela é esse suporte de segurança para essa criança ir embora. Nós como pais de filhos que ficaram quase um ano em família acolhedora, a gente percebe a diferença em que eles vieram com um comportamento já modificado. Era nítido ver e perceber o carinho e amor dessa família. Nós orávamos que onde eles estivéssemos, se eles tivessem sido bem cuidados, amados. Nós optamos por manter contato com a família acolhedora e são o vovô e a vovó que vão ser sempre. Você tem a satisfação na hora da entrega de que você fez um bem para aquela criança. Então é isso que você tem que pensar. Não na sua dor, mas na felicidade de que você vive. Acolha temporariamente uma criança em sua casa e faça parte da transformação de uma história. Saiba mais sobre essa iniciativa no dia 22 de julho na Igreja Onda Dura e tenha a oportunidade de praticar a verdadeira religião, a piedade. A sua iniciativa pode mudar o destino de uma criança. Mais informações no link. Saiba mais sobre essa iniciativa no dia 22 de julho na Igreja Onda Dura